é comigo mesmo beleza galera tudo bem com vocês todo mundo na paz do Senhor Jesus gente hoje eu vou fazer um vídeo e eu espero que vocês gostem dele porque me pediram para me voltar a fazer um vídeo dele para me tirar algumas dúvidas de inscritos do canal que é o pirata aproximadamente dois anos essa lavoura que tem né dois anos e um mês por aí a gente vai estar falando sobre esses passamentos até que me pediram se seria bom se não seria mas dele já agradeço a todos vocês que estão inscritos a todos vocês de coração que dá aquele like para nós quando vocês dão like você joga o nosso canal para adiante e a gente fica muito feliz com alguns comentários faça comentário é importante para o crescimento do canal e tem muitas pessoas gente que estão falando para mim o seguinte que umas até me pedir desculpa porque que não escrever no meu canal antes porque achou que o meu canal né nossos vídeos que a gente faz era assim só mostrando a gente não tinha interesse por isso é que as pessoas que não moram aqui na roça que não trabalha com café vem filma falar eu esqueci não sei como é que eles falaram gente o nome sentiu posto os vídeos mas não trabalho na roça então eles vi mas não tinha interesse depois de se inscrever no canal e realmente foram a ver alguns vídeos viu que a gente mora aqui na roça que a gente leve disso que a gente faz com amor que a gente aprendeu mesmo e que a gente faz isso para tentar ajudar as pessoas não quer aparecer que pessoas que faz isso uma pessoa eles tá falar 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 são as pessoas que buscam like e busca agajamento para né não a gente trabalha até hoje né meu bem tá não recebemos um real do outubro eu que eu não sei tirar o print é para botar aqui de um lado para vocês verem mas eu vou pedir um dia a Dona Eliana da Dona Eliana vai ficar brava agora né a Eliana da família Preti para ela me ensinar como é que posta eu vou postar para vocês vocês ver que eu nunca recebi um centavo todo período tá lá a gente não recebeu né mas enfim a gente faz mesmo que a gente gosta obrigado a você que disse isso isso só sentiu a gente trabalhar mais ainda mandar um abraço gente são muitas pessoas que pedem abraço então não dá para gravar no nome das pessoas mas dá para gravar cidade igual o Belândia Minas Gerais Afonso Cláudio Domingo Martins Marechal Cloriano São Domingo do Norte e Vila Pavão e Águadoso do Norte e Mantena abraço para todos vocês e sempre que a Ana tá falando e a minha mulher vai dar um abraço para fãs do canal que segue nós essa guerreira salve Dona Eliana um abraço para a senhora você tá doido gente quer ver uma novidade olha aqui bora para o vídeo bora 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 não vou falar muito não olha dá para filmar para lá vem lá para dentro bora devagar olha só gente olha olha só começando a madurar gente você tá doido menino não gente não não olha no chão se não tem formiga porque olha só de café e realmente uma pessoa falou que se ele madura desigual tá aí ó madura realmente desigual mas deixa eu falar para você deixa eu tentar abrir um caroço para você ver esse verde aqui ó prontinho não estraga mais se quiser se apanhar né bem é mas vamos esperar mais um pouco aqui daqui 30 dias que vai ser apanhado né provavelmente olha só de café gente esse aqui é é praga aqui nessa cidade e vem aqui ó gente esse aqui a gente não pôde dar desbrota porque se tira esse desbroto aqui né Leandro chupão ó derrubava o café tudo tá vendo então a gente não pôde desbrotar o café aí mas olha só de café e aqui é para cima da gente quer vinte eito planta é muito mais aqui olha só gente espaçamento dele aqui é de 60 centímetros também e foi feita aquela podre mudinha você corta mudinha né escolhe qual você quer tá vendo aí gente de café olha só olha que espetáculo e assim né bem olha olha só e a gente vai pegar um pedaço da carreira ali né aí muitas pessoas também perguntam sobre o cruzamento e essa aqui gente foi a dúvida que foi jogada em cima tá não foi café que eu botou não adubo e olha só a gente não tá escolhendo pé de café né Leandro não a gente pegou a carreira do meio pra cá do meio pra cá para mostrar por causa do horário né velho por causa do horário porque tá o tempo tá pra chuva tá pra chuva o vídeo fica enculmaçado então não dava para pegar de fora pode escolher olha olha só você tá doido menina no você café puro e aqui espaçamento de três metros isso três metros por sessenta centímetros olha aqui como é que foi feita a podre gente ó vou mostrar pra você você corta ele quando tá dessa altura ali novinho corta entendeu com a tesourinha então quando sai o broto você escolhe dois brotos assim entendeu lá ó desse jeito aí fica tudo dois galhos e cada um pé desse aqui é vinte litros tem dúvida gente um pelo outro não olha só lenda de deus pique Jesus misericórdia não se o pessoal gostou o pessoal gostou é isso aqui a gente tá abrindo gente não pode achar que não tá quebrando o gás não tá de ronco nem nada né velho não tá abrindo com cuidado eu sou amigo cuidado tá mas não é qualquer rito que abre o pé de café não olha aí gente ó que as pessoas me falou realmente ó tá vendo ó madura desigual mesmo isso aí é uma realidade é um fato não adianta a gente tampar o som com a peneira não adianta eu falar para vocês não madura tudo e rosto eu acho que quase todos os pones começa a madurar meio doidado assim não mas o pirata é fora do normal o ao pirata e o a1 só com a1 é café duro é esse aqui é macio 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 quer dizer assim eu tô levantando assim gente que é para pegar mais a visão do café para vocês entenderem o tanto de café que tem olha e você tem algum pé que vai dar seus dez doze litros né mas a maioria vai dar mais de vinte litros para mais esse pé aqui dá mais de 20 litros muito mais só lembrando gente ó daqui para cima tá vendo essa aqui não deu ó ó tá vendo ali para baixo tem que tirar né vamos tirar tudo aqui não porque aqui só deu 50% da vareja você tem que reaproveitar isso aí não adiantar para o vídeo ficar muito longão né olha aqui olha aqui olha só ele tá bem folhado né menina tem esse tanto aqui de copo ó promessa dele para o ano que vem é gigantesca e tem uma pessoa né menina que pergunta qual a quantidade de adubo que tipo de adubo isso varia do seu café do seu trato que você fez no subsolo solou ele sucou direitinho isso varia e esse aqui na realidade essa aqui é a primeira colheita o ano passado só foi uma catassol uma catassol aqui sim agora é a primeira colheita não agora para chamar de colheita você quer plantar aí ó ai não teve gente que me perguntou que com quantos anos dá para começar a ver dinheiro no café segunda colheita quer dizer primeira colheita também é a primeira colheita é porque cada um planta numa uma época esse aqui tá com foi plantado digamos no mês passado né do ano anterior digamos que é vamos supor assim foi em 2021 22, 23 não tem? foi plantado em em março né de 2021 março de 2022 e março de 2023 então ele tem um ano dois anos dois meses por aí por aí olha aqui gente olha só olha só olha só Jesus está mordendo aqui já mesmo ô benção ô glória olha aqui gente onde o sol pega olha como é que ele madura ó não é replanta tá é o pirata porque como é que pode né Leandro falar uma diferença para vocês aqui gente ó tá dando legal a imagem o que que acontece lá vocês não viram muito café porque tá fechado entendeu bem é e tá muito folhado aqui a gente tá vendo a realidade tanto de café que tem porque não tá muito folhado e o sol esconde agora já tá dando sol né aqui não tá porque vai chover graças a Deus aí o sol pega aqui então ele madurou e apresentou mais café por isso que a gente não viu muito café pra lá aqui tá se destacando muito mais então o vídeo de hoje ficou muito grande gente a gente não quis né tomar muito tempo das pessoas então vamos na colheita já tá gente quer dizer na colheita pra alguns né é pra nós é podre e aqui a gente espera apanhar uns pés de café desse vamos ver se vocês deixam a gente apanhar né eu mesmo não gosto de apanhar café desse não vou mentir pra vocês não eu não gosto não nem eu eu odeio só se eu apanhar na lona minha mulher não gosta na lona aqui não dá tem que ter um cuidado um zelo tem que quebrar um gai desse né não vai dar certo ele tem que arrastar peneiro no chão não aqui é peneiro no chão não tem como bater peneiro na cintura então não dá você tem que apanhar metade que é peneiro no chão é depois vem com o resto com a peneira na cintura é dois trabalhos e aqui no caso tem que ser duas pessoas que não passam no meio passa não esse aqui é o problemão você tem que ir de um lado até no final da carreira e voltar do outro e aí você pode ir um tanto peneiro você não roda aqui esse ano ou ano que vem pode ser que não ficou pra baixo na roda porque aí você vai passar agora esse ano não roda entendeu então mas eu não gosto não gosto desse sítio você não gosta de panha não não vou mentir pra vocês não mas pro dono da terra quem tá plantando quer produzir e precisa disso aqui você deve plantar sim se eu plantaria assim talvez eu plantaria não vou dizer que eu não plantaria né porque tá aqui o resultado sabendo cuidar né bem dá muito café dá trabalho dá trabalho dá mas você que me pediu se realmente compensa plantar ele é muito maduro ele é maduro e desigual ele é maduro e desigual compensa plantar sim eu gosto desse café também de ciclone a gente mostra que ele é bonita olha o tamanho das gergãs aqui de baixo olha olha só luxo entendeu não pode acramar essa aqui não essa aqui bateu o adubo em cima tá até xoxo o resto aí gostaram do vídeo dá aquele like pra nós senta os dedos se inscreve no canal pede as pessoas pra se inscrever no nosso canal divulga o nosso material ah é rapaz esqueci mandar um abraço pro mato grosso também não sei o nome da cidade lá né a gente não sabe esquece e pra rondônia pessoal de rondônia sempre cobra um abraço pra vocês também tem um canal que já já vou anunciar ele aqui gente vou dar uma moral pra ele que ele deu uma moral pra nós até mandou um supanhador acesse o meu canal não sei se é Vida na Roça eu não sei esqueci o nome assim como lembrar no próximo vídeo eu vou estar lembrando e falando o nome do canal pra vocês dar uma força lá ficam todos com Deus pouco com Deus é muito muito sem Deus é nada e até o próximo vídeo iiiiiiii uuuu tchau